Eu sou a Marina Gasoli e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião. MG responde, sapatos. Cici Souza, gostaria de saber se posso usar tênis com pantalona. Se você não estiver preocupada em alongar a sua silhueta, pode. Por quê? O tênis, como ele é fechado e com a calça mais ampla e mais comprida, pode ser que encurte um pouquinho em você, mas sem problema nenhum, pode usar sim. O que você acha de Melissa? A Jandira Ramirez está perguntando aqui, da marca Melissa. Acho jovial, acho descontraído, acho adolescente, tá gente? Não é uma pegada de sapato e bolsas, para mim, na minha opinião, elegante. São em plástico, né? Então já é uma pegada completamente inusitada. E tudo bem se você tiver, de repente, um estilo, por exemplo, criativo, né? Tem muitas mulheres que têm esse estilo que mistura muitos elementos. Cores, texturas, estampas, acessórios mais diferentes. E aí entra nisso também, os acessórios em plástico, etc. Você pode ser que se enquadre no seu estilo pessoal, mas de uma forma geral é uma coisa bem adolescente, na minha opinião. Não, você não pode usar, depende, né, de qual seja o seu estilo. Eu quero mostrar para vocês, eu peguei hoje algumas fotos de algumas marcas, né? Assim, lançamento de coleção primavera-verão para o Brasil. Super atuais. Eu tenho visto muito, ó, essa sandália da Arezzo. Neon. Vou falando as tendências aqui para vocês, tá? Enquanto a gente vai conversando. Tenho visto muito neon já. Lu Ortiz, Marina, vai continuar a usar sapato mocassin tratorado? Sim, vai continuar, sim. O mocassin tratorado eu vi muito no inverno, né? E assim, para ser usado com meia calça, com roupas de inverno mesmo, ele mais pesado, principalmente no preto. Mas agora, para o verão, ele continua. E principalmente em tonalidades, assim, mais claras. O bege, o caramelo. Então, você pode jogar o mocassin tratorado mesmo com seus looks de verão. Os vestidos estampados, floridos, looks mais neutros, mais claros ou mais escuros. Pode, sim. Lu Ribeiro, do YouTube. Como combinar bota de cano curto? Pode ser usada com vestido? Qual o melhor tipo? Pode ser usada com vestido. Você pode usar com calça, tipo calça de boca mais justa, boca mais ampla também, barra mais ampla, ou pantacura, ou pantalona, ou calça wide. E pode usar com vestido também. No caso, se você tiver de bota de cano curto, provavelmente você vai estar num dia mais frio, né? Então, não é qualquer vestido realmente que vai ficar legal com uma bota de cano curto. Principalmente vestidos que sejam mais invernais. É... Entende? Ou você coloca um vestido básico e joga um casaco por cima, e aí a bota... Pode ser vestido longo, pode ser vestido midi, pode ser vestido curto também. No inverno, com bota. Pode colocar meia calça com a bota de cano curto, sem problema algum. Então, assim, cuidado com a escolha do vestido, pra não ser um vestido, assim, muito leve. Veranil demais. Porque aí a bota com ele vai pesar. Então, tem que ser uma cor mais escura, de repente, ou algumas estampas mais invernais, de fundo mais escuro também. Marilay, do Face. Ela falou assim, pena eu não usar mais salto, agora só sapatilhas. Tem muita gente que já abriu mão dos saltos, ou às vezes nem é do seu estilo pessoal usar salto, né? Eu sou uma delas, gente. Praticamente, nossa, quase não uso. E hoje tem tanta opção legal, né? Fora o salto. E não pensem que, já que você tocou nesse assunto, não pensem que pra você estar elegante, pra você estar bem vestida, precisa de salto. Claro que não, né? De forma alguma. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrando mais atualidades aqui pra vocês, tá? Pode ser que vocês não gostem, né? Igual da primeira sandália que eu mostrei. Tô só mostrando o que que tá sendo usado, tá, gente? Essas são as últimas tendências de mercado que eu peguei das marcas hoje pra mostrar pra vocês. Essa é um... Falando em sapatilha, essa é da Schutz. E esse tipo de sapatilha tá muito em alta também. São sapatilhas um pouco mais diferentes. Agora é a hora da sapatilha sair um pouco do óbvio. Sair um pouco daquela sapatilha mais tradicional, mais clássica. Né? Tudo bem, elas continuam sendo usadas também. Mas eu tenho visto incrementos nas sapatilhas atuais. E esse estilo assim, ó. Tão vendo? Schutz. Bem diferente, né? Olha essa, gente. Que diferente. Dá Schutz também. Primeiro, brilho. Que parece um glitter mesmo. É um glitter. E tem essas tiras lá desde o peito do pé até o tornozelo. Super diferente, né? Não sei se... Acho que eu não usaria. Acho que não faz muito parte do meu estilo. Mas é uma coisa bem moderna e tá bem em alta. Qual a melhor altura do cano da bota? Rizomar tá perguntando aqui. Depende. A melhor em que sentido? O que que você quer? Qual é o seu desejo de imagem? É alongar a sua silhueta? Pode ser que uma bota, por exemplo, de cano longo. Usada com meia... Por exemplo, a bota de cano longo preta. Usada com uma calça skinny preta ou uma meia calça preta. Vai te ajudar a alongar a sua silhueta. Então, ela pode ser que seja a melhor opção pra você. Agora, vamos supor que uma bota... A melhor bota para viagem. Uma bota confortável. Não vai ser essa. Eu sugiro uma bota de cano curto, preta, com salto baixinho. De preferência, salto bloco. Confortável ou sem salto. Um solado tratorado um pouquinho mais grosso pra você bater perna, pra você aproveitar a viagem de uma forma confortável. Então, depende. Depende, né? Depende do que você precisa. O que que eu acho das mules? A Siene Assis aqui do YouTube tá perguntando. Eu acho mule... Gosto de mule. Apesar de não usar, tá? Mas é por conta de estilo mesmo. Mas eu gosto de mule. Eu vejo muita gente usando tanto mule com salto como sem salto. Bico fino, bico redondo. Eu acho uma proposta interessante. Acho que sai um pouco do que a gente tá mais acostumado, né? Que é tênis, mocassim, bota, sandália. Então, eu acho válido sim. E tá em alta, tá se usando. A Iná Martínez, aqui do YouTube, ela falou assim. Mas essas sapatilhas são modinha. Não duram outras estações. Concordo com você. Concordo plenamente. É uma tendência, assim, de mercado. Uma tendência que tá muito em alta. Mas é uma coisa tão diferente, tão inusitada. Que eu também duvido que fique por muito tempo. Então, assim, é mais pra quem realmente ama a sapatilha. Sempre amou e quer dar uma repaginada. Quer dar uma atualizada. Pra quem tem um estilo um pouco mais contemporâneo. Que incrementa peças, assim, elementos mais diferentes no seu estilo. Agora, pras básicas. Realmente, pras pessoas mais básicas, né? Se for investir, tem que saber disso, né? Que já, já, ela pode sair de moda. Poliana Fante. O que você acha de coturno? E dá pra usar no calor também? Eu gosto de coturno. Acho uma pegada, assim, mais pesada. E acho que dá mesmo... Dá pra gente brincar, né? Muito com coturno. Então, por exemplo. Usar de uma forma, assim, tipo um high-low, sabe? Pras pessoas que são mais clássicas, mais casuais e mais românticas. Você incrementar o coturno num look mais romântico, um vestido de babados, por exemplo. Assim, fica super legal. Porque faz uma pegada, assim, descontraidíssima. Fica diferente. Então, eu gosto. Para o pessoal que gosta de usar, por exemplo, coturno, com calça skinny e casaco no inverno. Ótimo. Gosto bastante. Agora, em dias mais quentes, eu acho que já complica um pouco. Primeiro, vai aquecer demais o seu pé e não vai ficar confortável pra você. E segundo, né? Dependendo da ocasião, destoa do clima e destoa. Então, pode ser que não seja o melhor, não. Então, Verônica Lima, do Face, o que você acha dos tênis vertes? Adoro. Quem me acompanha de mais tempo aí sabe o tanto que eu gosto de tênis vertes. Tem alguns. Eu gosto, mas eu vou falar a real com vocês, tá? Não é dos tênis mais confortáveis. É um tênis duro. Até porque ele é uma empresa sustentável. Ele é confeccionado em... A base dele, né, de confecção, são materiais recicláveis. Então, ele tem uma pegada mesmo mais natureba, digamos assim. Ele não é um tênis com tecnologia a ponto de ser ultra confortável e macio pra você. Não é. É um tênis estiloso. É um tênis que tá em alta. É um tênis, assim, cool. Eu gosto bastante, tá? Mas não é dos mais confortáveis. Pra quem pergunta aí, Marina, e aí? Vai continuar a usar branco nos sapatos? Vai continuar o branco. Esse sapato da Arezzo foi postado ontem ou anteontem. É da coleção Nova. E achei super bonito. Trouxe pra vocês verem. Olha que lindo. E tem dele em outras cores também. Olha o preto. O preto dele é diferente, né? Eu achei, assim, muito moderno. Achei uma pegada, assim, bem contemporânea. É um tipo de escarpin mais atual. E essa tira no tornozelo, eu acho que deixa o sapato super sensual. Achei lindo. Da Arezzo, ó. Bonito, né? O que vocês acharam desse? Gostaram? Esse tá mais normal, digamos assim, do que aquele neon que eu mostrei, né? Inês, qual sapato usar com saia lápis sem ficar séria demais? Esse que eu acabei de mostrar, por exemplo. Acho lindo. Acho sensual. Acho moderno. E não é sério demais. Sério seria um escarpin mais tradicional. Né? Agora, esse que tem uma pegada mais moderna. Acho bem legal. E Ná, tá perguntando, mas essa tira não corta a silhueta? Sim. Corta, sim. Mas não é por isso que ele deixa de ser bonito. Né? Ele corta a silhueta. Senão, pra você que é baixinha e tá afim de alongar a silhueta, essa tira não é o melhor. Realmente. Aí, o melhor é um sapato sem a tira, de bico fino, de preferência, com salto. Tênizinhos. Ai, gente, esse eu achei super bacana. Tênis novo da Arezzo também. Eu não sou patrocinada pela Arezzo, não, viu, gente? Nem por nenhuma marca que eu tô falando aqui. Só estou mostrando porque faz parte do meu trabalho e tô pegando referências, assim, atuais pra vocês. Magali Marques. Além do tênis da Osklen, qual outro você considera confortável? Eu comprei um branco básico em lona. Achei muito desconfortável. É... O da Osklen realmente é muito confortável, né? O modelo dele é arcoador light. Foi esse que você comprou? Todinho branco, né? Em couro. Baixinho, baixinho. Eu adoro o meu. Outro tênis... Ó, esse aqui é da Arezzo, eu não sei, tá? Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu achei ele com uma pegada muito... É... Air Jordan, da Nike. Vocês não acharam? E tem essas cores. Olha que diferente. Achei lindíssimo esse tênis da Arezzo. Mas não experimentei, não sei. Rosalie. Comprei um mocassim não tratorado, só pra ver se eu ia gostar. E amei. Eu também sou fã de mocassim, gente. Adoro. Principalmente depois que eu mudei pra cá e que eu comecei a usar mais mocassim ainda. Inclusive, ó lá, ó. Esse também novo da Arezzo. Eu achei legal esse Nobuque. O Nobuque, gente, é como se fosse uma camurça. E eu achei, assim, bem masculino, né? Eu não sei, alguém que falou que, ai, acho o loafer muito masculino. O loafer e o mocassim, esse tá mais pra loafer do que pra mocassim. Acaba que eu acabo falando mocassim pra tudo. Porque a diferença entre eles é pequena. Eu já fiz uma live explicando a diferença, né? Esse daqui tá mais pra loafer mesmo. Coloquei pra ilustrar pra vocês. Bem masculino, né? E aí dá pra gente fazer o que eu falei pra vocês naquela hora do coturno. Você brincar um pouco, né? Usar um sapato um pouco mais masculino num look bem feminino. Saia, vestido, cores mais claras, mais suaves. Jogar uma bolsa mais delicada. Dá pra fazer isso, né? E fica super legal, interessante a proposta. Selma Marques. O que você acha das sandálias de salto Anabella? Eu gosto pro verão, principalmente. Aquelas sandálias, elas são grosseiras, né? Com salto, um solado bem alto. Normalmente, as de verão, elas são revestidas em materiais naturais, né? Ou corda, ou fibra natural, ou sintética. Algumas são, os solados são em couro mesmo. Eu acho uma sandália que tem cara de verão. Mas eu gosto pra usar com vestido, né? Com saias, até mesmo com calça pantalona, pra quem quer alongar. Eu acho que é uma boa opção. Eu não uso, por que que eu não uso sapatos muito grosseiros, assim, muito pesadões? Porque eu tenho a canela, a perna é muito fina. Então, eu acho que a transição ali, de perna fina com sapato grande, salto grande, grosso, não fica bom. Só por isso. Pergunta boa da Alani, aqui no FEI. Alani, pantalona preta pode ser usada com escarpão tradicional nude. Normalmente, é aquela história, né? Da calça preta ou do vestido preto e o sapato claro. Um sapato clarinho. É assim, gente. Tem que avaliar o look de uma forma geral. Normalmente, eu não gosto muito da estética. Mas pode ser que fique bom, tá? Por isso que eu estou falando que a gente tem que avaliar a parte de cima, a bolsa ou o cinto que você estiver usando. Mas, normalmente, calça preta, eu gosto de dar continuidade com um sapato escuro. Normalmente. Pode ser que seja um tênis branco com preto, aí tudo bem. Mas a calça preta, uma blusa mais escura e um sapato nude, não sei. Pode ser a bolsa for nude, talvez sim. Ou se a blusa for mais clara, talvez sim. Mas a gente tem que pensar nisso. Cintia Rebouças, sandália com textura croco, briga com estampas e blusas de renda? Sim, eu acho. É claro que tudo a gente precisa avaliar. Mas, assim, um couro texturizado, no caso croco que você falou, eu olho todos esses detalhes, gente. Eu sou muito detalhista. O sucesso, digamos assim, de um look bem elaborado e bem produzido mora nos detalhes. Então, se você tá com uma roupa toda estampada, o ideal, na minha opinião, é um sapato e bolsa de couro liso. Então, por aqui que é couro liso? É isso aqui, ó. Minha bolsinha já tá aqui, prontinha pra viagem. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um couro liso, tão vendo? Não tem textura. A textura croco que ela tá falando é aquela... Vocês sabem, né? Você vai tá com um vestido em lese, por exemplo, que é uma textura super trabalhada, né? Aí você vai e coloca uma sandália que já tem a textura em cor também, eu acho que pode brigar. Se atente a esses detalhes pra que não fique over a produção. É um detalhe aqui, outro ali, outro ali. Quando vê, o look tá pesado por conta desses detalhes. É por isso que eu sou uma defensora. Às vezes tem gente que fala, Ai, Marina, você é careta, você é muito clássica, você é muito sem graça. Eu recebo diariamente assim, gente, comentários assim. Tá tudo certo, tá? Mas por isso é que eu sou defensora dos bons básicos. E quando eu falo bons básicos, é isso. É uma bolsa sem detalhe nenhum, ó. Tá vendo? Olha aqui que beleza. Posso colocar com qualquer look que eu quiser, justamente por isso. Posso colocar com vestido estampado, textura, cores. Porque isso aqui não tem nada, ó. Então, tudo bem se eu quiser gostar muito de bolsa, quiser ter outras bolsas que sejam texturizadas, etc. Eu posso ter, não tem problema nenhum. Mas vamos ter os básicos que funcionam primeiro. Aí eu tento passar o que dá certo pra mim, o que é bom pra mim, a gente quer compartilhar, né? E isso tá muito dentro do meu método, que eu ensino no curso. Então, eu quero compartilhar com vocês. Aí, cada uma recebe do jeito que acha mais conveniente. Tem gente que não vai concordar, tem gente que concorda. E tá tudo certo. Estampa de onça no sapato combina com cinto de onça numa calça jeans e camiseta branca? Patrícia Monte tá perguntando aqui. Lá vem a chata, né? A chata da Marina. Eu acho que duas peças em animal print no mesmo look não fica bom. Acho muito. Mesmo que seja um cinto com a sandália, sapato de onça, né? Que você falou. Eu acho muito. Vamos escolher uma? Vamos escolher o sapato de onça, calça jeans, camiseta branca do jeito que você falou e um cinto caramelo ou preto de uma cor que tenha na estampa do sapato. Eu acho que fica meio óbvio, fica combinadinho demais. Quando a gente está tratando de acessórios estampados, entende? E ainda teria que ser a onça idêntica, né? Se você quiser, até dá. Mas assim, eu não usaria. Eu colocaria um cinto numa cor diferente. Vamos lá. Vamos ver outra foto aqui. Cositias Novas. Falando de mocassim, a Luísa Barcelos, marca de sapatos e bolsas, fez uma collab com uma influencer digital, influencer de moda, que se chama Maria Rude. Linda, linda. Irmã da Lala Rude. Quem conhece? Elas são de São Paulo, maravilhosas. São inspirações aí pra quem quiser segui-las. Olha que lindo o mocassim branco, gente. Da coleção dela com a Luísa Barcelos. Então, estão vendo? O tanto... Olha o branco, né? O branco tá aí. Lindo. Adorei esse mocassim. Se eu tivesse aí no Brasil, já ia querer comprar pra mim. Acho super diferente. E assim, eu sou difícil pra sapato branco. Eu vejo que tá em alta, eu vejo o pessoal usando, gosto, mas eu não achei um ainda que eu olhasse e falasse, nossa, esse tá lindo. E esse eu gostei muito. O que mais tem de mocassim? Ó, areso. Metalizados. E aí? O metalizado continua? Na próxima estação? Primavera, verão no Brasil ou outono e inverno aqui na Europa? Sim, sim, sim. Continua. Nos sapatos, nos cintos, nas bolsas metalizados? Sim. Tá? O dourado, o prata, o bronze, o mesmo rosê, o ouro envelhecido, o prata envelhecido. Todos eles, tá? O metalizados acabam entrando como neutros também, gente. Viu? Então, se você tá, de repente, com uma roupa estampada, uma roupa numa cor, né? Mais saturada, um colorido, alguma coisa assim, ó. Além das cores neutras, né? O beige, o caramelo, que são neutros. O preto, o próprio preto pra mim é neutro também. Vale investir nos metalizados. Sônia organiza, qual sapato fica bom com roupa esportiva? Tênis, mocassim. Bom, vamos pensar numa roupa esportiva? O que você tá querendo dizer? Um conjunto em malha, por exemplo? Uma roupa esportiva, né? Dá com tênis, dá com mocassim. Com sapatilha eu já não gosto muito. Um vestido de moletinho, assim, mais solto e tal? Com tênis, com mocassim. Com uma bota também dá pra você usar? Com coturno, fica legal. Sandália também. Mas depende da sandália. Tem umas sandálias que eu já acho, assim, casuais, urbanas demais pra gente usar com esses looks mais esportivos. Acho que eu ficaria mais no tênis e no mocassim. Bete Love Life. Adidas está lançando um modelo idêntico do tênis samba. Será que é o special que você tá falando? Esse é bem parecido mesmo. Mas ele não tá sendo lançado agora, não. Eu não tenho foto aqui pra mostrar. Ele já tem há um tempo. Ele é lindo. E parece até um pouco também com o Gazelle. Então, o Gazelle, o samba, esse special, acho que é special que chama mesmo. São muito parecidos. São três modelos da Adidas que eu gosto bastante. Fabiana, qual o segredo de ficar de salto por horas e ainda ficar sorrindo como se nada estivesse acontecendo com os seus pés? Não tem segredo não, gente. A pessoa tá sofrendo mesmo. Claro, depende do salto. Tem saltos que são mais confortáveis que outros. Mas nunca um sapato de salto vai ser mais confortável do que um sapato sem salto. Um tênis, na minha opinião. Não tem jeito, gente. É anatômico, né? Uma coisa assim... Eu usava muito salto na época que eu era professora, trabalhava na faculdade. Era salto o dia inteiro. Não sei como é que eu aguentava. Hoje eu vejo, né? A gente vai ficando mais velha e vai... Olha e fala, nossa, era jovem demais. Sei lá. Tava tudo bem. Hoje, hoje... Olga Maria, do Face. Minha neta ama tênis da Vans. O que você acha com o vestido? Acho lindo, Vans. Eu gosto. Gosto também. E de todos esses tênis que eu falo pra vocês, né? Verte, Osclen, Adidas, Golden Goose... O Vans, pra mim, é o que tem uma pegada assim mais adolescente. Mas dá pra todo mundo usar, tá? Dá pra eu usar mulheres mais maduras, né? Sem problemas. Mas eu acho ele mais adolescente, mais jovial do que os outros. Uma coisa minha. O que você acha de papete? Poliana, fã, te tá perguntando aqui. Falando em papete... Olha lá, ó. Corelo. Conhecem a marca Corelo? Peguei do Instagram da Corelo hoje, tá? É lançamento da Corelo. Eu... Gente, eu gostaria até de usar uma papete. Papete, gostaria. Mas se eu saio com uma papete, o meu marido vai achar que eu tô louca. Ele não gosta. Ele acha o sapato mais feio do mundo. Então, assim... Em consideração a ele, eu não uso. Porque, primeiro, não é um sapato que eu amo. Se eu amasse, talvez eu usasse de vez em quando, quando ele não estivesse perto. Mas, assim, eu não quero que também... Aí vocês vão falar... Ai, Marina, mas que isso? Tem que usar o que você gosta. Também, gente. Mas eu quero agradar meu marido também. Quero que ele me veja e fique pensando... Ah, tá. Nossa, que feiura. Né? Não quero. Não quero. Então, como não é um sapato que eu amo, eu não uso. Mas eu acho tão legal quando eu vejo nas outras pessoas. Tem gente que combina com o estilo da papete. E usa de um jeito super casual. E fica descolado. Né? Fica moderno. Assim. Eu acho legal. Tá? Então, esse é Corelo. Inclusive, eu queria falar da Corelo. que eles lançaram essa coleção. Agora, tem muito sapato jeans. Um jeans. Muito. Então, tem a papete. Tem a sapatilha de bico fino. Tem mesmo um escarpão. Olha, eu até vi outros da Corelo. Olha que lindo esse. Também é em jeans. Então, o jeans nos sapatos, nos acessórios, também continua, viu, gente? Não caiu, não. Tá? Olha, que bonito. Eu gostei. Ela é aberta atrás como se fosse um slim back. Né? Aquele sapato que a gente chama de chanel. É a mesma coisa. E o bico fino. E tem... No peito do pé tem essa fivela. Que eu acho que deixa um pouco mais atual também. Esse estilo de sapato. Então, tá aí. É da Corelo. Aqui tem mais um da Corelo que eu queria mostrar. Essa eu achei lindíssima. Só que essa não é jeans, não. Eu vi que eles fizeram uma linha grande, assim, nesse tom de azul. Um azul índigo. Acho bem bonito. E é um neutro, viu, gente? É um neutro, assim, bem fácil de combinar. Então, tá aí a Corelo também, que é uma sugestão de marca pra vocês. O que você acha do tênis com brilho, dourado? A Rose Braga tá perguntando aqui. Até hoje, vou ser muito sincera com vocês. Até hoje, eu não vi ainda um tênis metalizado, digamos assim, que eu tenha amado. Eu já vi, assim, o verte, que tem um Vzinho dourado só, por exemplo. Ou tem um verte que é todo dourado com V branco. Esse eu até, acho que é o que eu mais gostei até então. Mas eu vejo uns, assim, por exemplo, que tem, além do dourado, tem brilho, né? Tipo, e tem fivela, e tem não sei o quê. Aí eu acho muita informação. Então, se você é uma pessoa que tem muitas roupas neutras, tipo, é fã dos neutros básicos, aí você investir num acessório que seja um pouco mais diferentão, ok. Agora, se você é uma pessoa que ama estampa, colorido, acessórios, cintos, bolsas diferentes, etc. Não é um tipo de tênis que eu aconselho. Eu aconselho que você vá nos básicos, porque aí você vai conseguir aproveitar mais. Já que você tem roupas mais diferentes. O que você acha de rasteirinha com pedrarias? Pedrarias, Cildinha Almeida. Vamos lá, que eu vou mostrar já uma coisa que eu vi hoje. Olha, Luisa Barcelos também tá cheia dessas sandálias, cheia de aplicações, de, sabe, taxinhas e spikes e detalhes. Olha, metalizado, mais uma vez, salto bloco. Mas, assim, muita informação nos sapatos, tão vendo, ó, essas aplicações, né? Então, isso aí é uma tendência também, gente, que tá muito em alta. Eu achei lindas essas sandálias. Mas é aquilo que eu tô falando pra vocês, tem que ser com um look mais neutro. Porque, senão, fica muita informação. Eu acho. Tá? E outra, a gente tem que sempre levar em consideração. Então, vamos supor, você mora aí num lugar muito quente, usa muita sandália, muita rasteira. Vamos primeiro ter os básicos, tá? Uma sandália dourada, sem muito frufru. Depois, que você tiver uma sandália dourada, que você tiver uma caramelo, do jeito que eu mostrei minha bolsa, uma preta, ok. Aí, você parte pra essas, com mais detalhes, com mais informações. Porque, senão, fica difícil, né, de versatilizar o seu guarda-roupas, deixar o seu guarda-roupas funcional. Fica realmente complicado. Aqui, a Rúbia Célia tá falando isso aqui no YouTube, ó. Sandália com pedraria, só com um look muito neutro. O que seria um look muito neutro, tá? Esse vestido que eu tô hoje. Um vestido preto, em linho, midi, reto. Ponto. Uma sandália, assim, ficaria legal. Aí, eu tiraria até o brinco, gente. Mas eu acho que ia ficar lindo. Uma pantalona, uma pantalona não. Pantacur, porque a pantalona não vai tampar a sandália. Mas pode. Pantacur, um look todo bege. Um look todo branco. Um vestido, sei lá. Numa cor que você goste. Verde. E pronto, lindo. Evitar estampas, nesse caso. Com esse tipo de sapato. O que você acha da Usaflex? Jaqueline Carneiro. Usaflex é uma marca que ficou muito conhecida por sapatos muito confortáveis. e anatômicos. Então, por isso, ele, desde muito tempo, vem sendo usado realmente por mulheres, às vezes, mais maduras, que já tem algum problema com a pisada, de coluna. Só que a Usaflex, de uns anos pra cá, saiu um pouco dessa vibe. Continua ainda tendo todos esses clássicos, mas eu notei que eles começaram a incorporar sapatos um pouquinho mais modernos, digamos assim. Eu, inclusive, tinha um tênis da Usaflex, quando eu tava no Brasil, preto e branco, assim, daqueles que não tem cadarço, sabe? Tipo um slip-on. Todo preto em cima, assim, de tecido. E o solado branco, eu amava o tênis, era lindo. Então, assim, super neutro, sabe? Sem nada. Então, Usaflex tem algumas coisas, assim, mais neutras também, que são bem atuais. Luisa Nami. Pode comentar sobre ponto de cor no pé. Seria um look, por exemplo, igual que eu tô agora, assim, um vestido preto com um sapato colorido, você quer dizer, né? Adoro. Acho lindo. Então, o que eu poderia colocar com esse vestido? Poderia colocar uma sandália, sei lá, vermelha, uma sandália verde, uma rasteira, diferentona, assim, piton, ou numa textura, tipo, croco? Poderia. Poderia, e fica super bonito. Então, o ponto de cor, eu acho interessante, eu falo isso pras minhas alunas do curso. Quando a gente tá fazendo análise de estilo, né, pra descobrir o estilo delas, e a pessoa, de repente, é muito básica, é muito casual e tá afim de dar uma incrementada nos looks. O que que eu falo? Comece pelos acessórios, pela bolsa, pelo sapato diferente, por um cinto diferente, e aí entram as cores. Então, por exemplo, uma sapatilha vermelha. Eu acho que, acho lindo, e um jeans, por exemplo, com camiseta branca, ou um jeans com uma camisa branca, coloca uma sapatilha vermelha, pronto. Eu acho que acende o look, eu acho que fica super bonito. E é uma coisa pequena, não vai interferir tanto no seu estilo, de repente, se você for uma pessoa mais discreta, né? A gente consegue incrementar aos pouquinhos e ter bons resultados. O que você acha do Air Force, da Nike, para usar com vestido? Luciene Mendes tá perguntando, gosto do Air Force, da Nike, pena que não tem foto aqui pra mostrar. Mas eu gosto, acho ele neutro, todo branco, acho ótimo pra usar com vestido, fica super legal, gosto. Miriam Mendonça, do YouTube, tá falando aqui, ó, a marca Shelter tem vários tênis metalizados. Não conheço essa marca, marca Shelter, não conheço. É até bom você ter falado, depois eu vou dar uma pesquisada. Esse é o vestido que eu estou, e eu estou com uma rasteira caramelo, exatamente no tom da bolsa que eu já mostrei aqui pra vocês. Combina com a bolsa, a bolsa tá no mesmo tom de caramelo. Posso dar uma dica? É o seguinte, principalmente, gente, no verão, porque no verão a gente tem a tendência em usar mais estampa, mais roupas coloridas, né? E essa cor aqui de... eu tô mostrando a bolsa só pra vocês verem o tom. É um caramelo. E é a cor da minha rasteira. É um tom muito bom pra você jogar com qualquer estampa mais coloridona, qualquer cor mais aberta, mais alegre. É muito, muito boa. É a cor que eu mais gosto, assim. Por quê? Porque, assim, o preto, eu acho uma sandália preta, uma rasteira preta, eu acho neutra, tá? Mas o preto, você, às vezes, não consegue jogar com roupas muito estampadas, coloridas, cores mais suaves. O preto acaba pesando um pouco. E essa é uma alternativa boa. Essa cor caramelo é muito boa. Eu gosto mais até do que um beige, um nude, sabe? Eu, eu particularmente... Eu fico muito bom, gente. Tanto que eu fiz a mala agora, tô levando praticamente sapato nesse tom. Sandália, uma espadrilha, nesse tom. Que vai muito bem no verão, principalmente. No verão, inverno também. Qual o nome do seu tênis da New Balance vermelho? Elayne tá perguntando aqui. O modelo se chama RC30. Esse tênis aqui, ó, foi a última aquisição minha. Ele se chama RC30, da New Balance. E é um tênis que eu não conhecia. Aí eu cheguei no meu corte inglês lá em Lisboa esse final de semana, ele tava nos saldos. Eu paguei 60 euros nos saldos. Ele é 120 euros, tava pela metade do preço. Não é um tênis muito baratinho, não. Mas é um tênis super confortável, levinho, massinho, gostoso no pé. E eu gostei, assim, achei diferente dos que eu tenho mostrado pra vocês ultimamente. E é um tênis que dá pra usar com alfaiataria, com vestido, com conjunto de moletom, com jeans. É um tênis diferente. E assim, tem, se vocês colocarem no Google, aí, New Balance RC30, vocês vão ver infinidade de cores e combinações de cores que tem dele. Ai, dá vontade de ter. Eu queria um verde também, mas o verde não tava na promoção. Mas eu adorei esse vermelho. Marina, qual cor de tênis é mais fácil de compor com looks? Branco ou preto? Lia tá perguntando aqui. É o branco. Na minha opinião, é o branco. Justamente por isso que eu falei agora da rasteira preta, né? O preto, às vezes, pesa um pouco, dependendo do look que você está. Se tiver com uma roupa estampada, uma roupa colorida, um pouco mais suave, ele pesa. Então, eu acho que o branco, não tem jeito, gente. O branco vai com tudo. É, eu acho mais versátil que o preto. É, adida samba, o que você acha? A Angela tá perguntando. Adoro, amo, tenho, uso. É o tênis que eu mais tô usando. Adoro, acho lindo. É um tênis, o pessoal tá falando assim, ah, é um tênis muito de modinha. Sim, é de modinha, mas independente de ser de modinha, é um tênis que eu gostei da estética. E eu gosto da combinação de cores, né? Preto e branco e um acinzentado, assim, em no book. Então, eu gosto bastante. Bom, gente.